Começando o dia no glamour De roupão, pijama, pantufa Trazendo alguém pra fazer xixi Seis e meia da manhã Primeira tarefa do dia realizada Bom dia, gente Bom, no vlog de hoje eu vou trazer um pouquinho mais da faculdade Pra galera que gosta aqui do canal Eu ia trazer já semana passada Mas aconteceu que eu não tive aula No dia que eu tinha separado pra gravar E aí eu ia começar o vlog ontem, né? Tipo, fazer um vlogão Mas tive palestra, não tive aula Então eu vou começar hoje, quinta-feira Tenho aula de administração De unidade de alimentação E a matéria obrigatória pra eu fazer os estágios ano que vem A matéria de ontem é uma matéria que eu preciso ter terminado E ter passado nela pra fazer o estágio do oitavo período E a de hoje é uma matéria do sexto período Que eu preciso ter passado E com nota também pra eu fazer a do sétimo Então pra eu fazer os dois estágios que eu vou fazer ano que vem Eu preciso ter feito essas duas matérias Cheguei na ponta do laço, oito horas exato Minha aula começa oito horas Eu acordei um pouco atrasada hoje Fiz uma maquiagem bem rápida aqui Só passei corretiva, o rímel e um blushzinho E eu vou passar de uma lanchonete e comprar um lanche Pra eu ir comendo assim durante a aula Porque eu tô com fome Porque eu não tomei café Bora lá Uma pesquisa na extensão E eles excluíram a parte que tinha de nutrição no marketing Que era uma área de atuação do nutricionista também Bom, vamos falar então pra nós aqui o que realmente interessa É a parte de nutrição e alimentação coletiva Não deu tempo de comprar o lanche na entrada, então tô indo comprar agora no intervalo 9h40 no intervalo até 10h Sino e tortinha de brócolis Pode se controlar boas práticas Equipamentos, fluxo dentro da cozinha Mas hoje existe a obrigatoriedade da educação nutricional E hoje, se vocês forem com a Vida Verde, o cardápio deles mudou bastante Tem tudo que sempre teve de tradicional Aquele frango Mas tem muitas opções mais saudáveis Que foi uma mudança que eles fizeram Inclusive da própria necessidade dos clientes Hora de ir embora Tá na hora do almoço já E a parte mais cara de se ter um carro além da gasolina É isso aqui, ó Estacionamento 8 reais Isso que eu só venho 3 vezes na semana Então são 24 reais toda semana Mas imagina quem vem todo dia Quarentão toda semana É caro Coloquei o GPS ali pra ir pra casa Que eu ainda não sei chegar na minha casa sem GPS Mas daqui a pouco eu já decoro Minha minha casa Hoje eu vou mostrar a sua vida Tá dormindo Você ainda tá dormindo? Você ainda tá dormindo? Eu dou pra ficar direto na loja Que aí ela sai mais cedo Normalmente ela sai às 8 Aí como ela vai ficar lá direto Ela consegue sair às 4 Daí depois a gente vai pra academia juntas E aí ela só deixou uma carne descongelada pra mim Então eu só fratei a carne e o resto já tinha prontinho aqui em casa Vou mostrar pra vocês o que que eu vou almoçar Eu gosto de trazer mais sobre isso por conta do ganho de peso que eu tive, né Eu tinha 46 quilos e fui pra 51, 51 e meio Mas quero um pouquinho mais E aí quando eu mostro lá no Instagram Sempre as meninas perguntam o que que eu como Pra compartilhar mais sobre isso Então acho que dá pra eu compartilhar aqui no YouTube também Por ser um vídeo assim de rotina, do dia a dia Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou comer agora Ó, fritei o bife que ela deixou descongelado pra mim Então eu temperei com aqueles alhos já fritinhos, sabe Que eu acho uma delícia Aí tem uma misturinha de temperos que tem pimenta Tem orégano, tem vários temperinhos salsinha E aí coloquei bem pouquinho de sal Mas bem pouquinho mesmo Coloquei mais esses temperinhos Aí tem milho, pepino, alface e batata doce Gente, fiquei só fazendo vários nadas aqui em casa Sério, esse tempinho assim chuvoso Dá muita preguiça, né Eu preciso colocar no correio alguns convites De alguns padrinhos De alguns convidados que moram em outros estados Eu vou colocar no correio Eu vou deixar eles prontos hoje Porque aí amanhã quando eu for pra Itápolis Que esse ano de semana eu que vou pra lá Que o Matheus vai fazer plantão lá Então eu vou pra lá pra ficar com ele Aí eu coloco amanhã no correio Quando eu estiver saindo da faculdade Que eu vou direto pra lá E aí agora eu vou pra academia Que minha mãe já tá chegando A gente já vai pra academia E eu estou aqui trocando de roupa Tem que ter muita coragem pra tirar roupa Sério, gente, tá muito frio Chegou o inverno em agosto aqui Minha cara de morta Tô morrendo de sono Acabei de chegar em casa Quase 9 horas E na quinta-feira eu sinto muito sono Porque eu tenho aula na quarta-noite E aí quinta bem cedo Amanhã toda E sexta amanhã toda Segunda e terça eu não tenho aula Quando chega na quinta Tendo ido dormir tarde Acordar cedo Me deixa exausta o dia todo Eu fico tipo morrendo de sono Amanhã eu tenho aula E eu tenho aula das oito Até uma e vinte Com a mesma professora Eu vou levar vocês junto comigo E depois eu vou pra Itápolis Que eu vou passar o final de semana lá com o Matheus E eu vou dirigindo Então eu tenho que estar bem descansada Pra amanhã toda de aula E depois ainda dirigir Viajar, né, na verdade Passei no mercado comprar algumas coisas Que o Matheus quer que eu leve pra lá Eu aproveitei e achei esse Eu acho que é tipo um whey, assim De chocolate Da Danone Eu vi, acho que é a Jessica Belkosch Que é uma blogueira que eu sigo lá de Curitiba Tomando Antes da academia Ou depois da academia Mas é que ele tem 15 gramas de proteína Achei bem gostoso É bem saboroso Eu já tomei um outro também De uma outra marca Acho que é a da Piracanjuba Muito bom também Só que eu acho que eu tomei o de morango Mas esse de chocolate aqui Muito bom Gosto bastante de comprar esses whey Experimentar diferentes marcas Dar uma quebrada na rotina Porque eu to tomando um de cheesecake Ele já ta acabando Mas eu to bem enjoada dele Que ele é muito enjoativo No começo ele parece muito bom, né Mas com o tempo assim Você enjoa do mesmo gosto E aí assim que ele acabar Vou comprar um de baunilha Pra dar uma quebrada no chocolate Que eu to enjoada 10 horas em ponto E eu já estou deitada na minha cama Com os dentes escovados Sem maquiagem Já tomei banho Passei hidratante Tônico Tudo que minha pele precisa Para descansar E... Nossa, sempre uma vitória Quando eu tiro a maquiagem Assim, porque eu tenho muita pressa Dá muita vontade De dormir de maquiagem mesmo Mas eu sei que a minha pele Fica outra Se eu cuido dela Se eu tomo água E... Eu vou trazer um vídeo mais completo Assim Sobre coisas que eu senti Que eu mudei Que fizeram minha pele Ficar um pouco melhor Tipo um vídeo de dicas Assim E é isso, gente Eu vou dormir Porque amanhã eu tenho que acordar cedo E eu também vou arrumar minha mala Amanhã antes de ir para a faculdade Separar as roupas que eu vou levar As coisinhas que eu vou levar Para passar o final de semana Lá com o Matheus E é isso Um beijo Até amanhã Bom dia Já troquei de roupa Já levei a Belenice lá embaixo Fazer xixi e cocô Que é o ritual A primeira coisa que eu faço de manhã E já troquei de roupa Estou com uma jaqueta bem quentinha Porque aqui está bem frio Nos últimos dias E hoje está bem gelado E... Essa aqui é a jaqueta mais quentinha Que eu tenho A outra ela é mais lona Assim E não esquenta tanto É mais para chuva e tal Para vento Mas hoje está frio Então eu peguei essa Que é toda Peludinha por dentro E agora eu vou tomar café Aí escovar os dentes E fazer uma maquiagem bem rapidinho Já estou na faculdade Eu saí um pouquinho mais cedo Eu saí era sete horas de casa Normalmente eu saio mais sete e vinte Sete e vinte e cinco Eu saí um pouquinho mais cedo Porque eu deixei minha irmã no colégio A minha mãe traz ela uma semana sim Uma semana não E a mãe de uma amiguinha Que mora lá na rua de casa Que é da sala dela Traz uma semana sim Uma semana não E essa semana era da minha mãe Como eu venho na quinta e na sexta Ontem Eu acabei não trazendo ela Porque minha mãe tinha esquecido Que eu venho para a aula cedo E esqueceu de me avisar Que é ela que tinha que levar E aí Mas hoje eu trouxe ela Aí eu já estou aqui na faculdade Agora eu já estou aqui na faculdade Falta uns quinze minutos Para começar a minha aula Eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinho aqui E hoje a minha aula é até Uma e vinte Meu Deus Mas assim Eu andei vendo no grupo Que vai ser Aula das oito às nove Aí Das nove Até as onze e meia Vai ser palestra Se fosse a manhã toda de palestras Eu não iria vir Porque essas palestras Elas estão acontecendo essa semana Na quarta-feira Eu até vim para a minha aula à noite Teve essa palestra Ela é para os calouros Então Não é voltado assim Um assunto que Para a galera que já está mais tempo na faculdade É um assunto mais básico E daí não tem chamada Só tem chamada para os calouros E não vale horas complementares E nada do tipo Assim sabe Prefiro ficar em casa Se fosse algo mais Um assunto mais para a galera Que já está mais tempo na faculdade De tal Até ficaria Mas hoje vai ser Aula das oito às nove Aí das nove até as onze e meia Vai ser palestra E daí das onze e meia Até uma e vinte Por aí Volta a aula Então Eu vim mais por causa dessa aula Eu faço fisiopato Na sexta-feira É uma matéria É bem difícil Assim A gente está estudando Pâncreas e as doenças É uma matéria Com bastante matéria Por ser né Uma manhã toda Então é bastante coisa E aí eu acho bem importante Eu não Eu vou procurar não faltar E aí se precisa faltar Em alguma ocasião Mais importante Se eu precise viajar Ou algo do tipo Assim né Então Vou evitar faltar Na matéria E essa matéria Ela É um pré-requisito Para um dos estágios Então é uma matéria Bem importante Na verdade eu estou fazendo Três matérias Que são pré-requisito Para os estágios Eu não sei como que funciona Na faculdade de vocês Mas Na Unibrasil Que eu fazia lá em Curitiba Não tinha Na verdade No primeiro ano Acho que teve ainda Esse negócio de pré-requisito E aí quando eu passei Para o segundo ano Eles Quebraram essa regra E aí você podia fazer A matéria que você quisesse Não tinha pré-requisito Tipo Ah você só vai fazer Essa matéria Se você tiver feito Essa outra Não tinha mais isso As pessoas podiam fazer As matérias que eles Quisessem Assim Daqui Pelo menos Para os estágios Tem Tem um estágio Que você tem que ter feito Três matérias Outro duas Outro duas E você não pode estar Cursando ao mesmo tempo Você tem que ter terminado Passado Com nove E tudo mais Então Tem essa regrinha E aí Essas três matérias Elas são Bem importantes Para os estágios Até uma Que foi a de ontem Que eu esqueci de comentar Com vocês É a administração De unidade De alimentação E nutrição É a UAN Eu já tinha feito Em Curitiba Na Unibrasil Mas eu acho Que a minha carga horária Lá na Unibrasil Era bem menor Então não equivaleu Eu fiz Eu lembro Que eu tinha Acho que três aulas Por semana E aqui eu tive Uma manhã toda Então digamos É cinco aulas Da mesma matéria Eu tive Quinta-feira De manhã toda De UAN Então acho que a carga horária Deles é maior Então por isso que Não equivaleu A professora é muito querida E eu estou gostando Bastante Embora seja uma matéria Que eu já vi Mas ela está sim Facilitando bastante Porque ela é muito querida Explica muito bem E ela que cuida Do estágio De UAN Então vai ser bem legal E eu estou gostando Bastante da matéria dela E quando eu faço Um atômico Tengo que ser um corpo Por cima do cubo Certo Então estou Se há contaminantes Temos que ir pensando Em que? Em eliminá-los E se há um ciclo De lancólices Que lhe dá vida A célula cancerosa Gente Tive aula Das oito às nove E das nove Até às onze A gente teve palestras E no final Das palestras A gente ganhou um livro De Microbiologia E Farmacologia E a minha aula É para ir até Uma e vinte Então eu estou indo Lá na minha sala Para ver se a professora Vai dar matéria Agora das onze Quarenta Até uma e vinte Uma hora Eu vou lá ver Para confirmar Porque eu vi Bastante gente Da minha turma E deu embora Então eu não sei Se ela vai dar aula mesmo Então eu vou lá ver Se não vou embora Acabei de sair da aula E ontem Eu falei para vocês Que o estacionamento Aqui é oito reais E é até cinco horas Então se você fica Mais de cinco horas Aí você começa a pagar Acho que é onze reais E eu entrei Sete e cinquenta Por aí Agora já é Uma e dez da tarde Eu paguei onze reais De estacionamento É muito caro Cara E agora eu vou fazer Um cartãozinho Porque aí no cartão O valor do cartão É onze reais É quinze reais Para você E aí não importa Quantas horas Eu ficar aqui dentro Toda vez A cada acesso Cada entrada e saída Eu pago só O estacionamento O estacionamento Todo dia Sem contar que Os dias que eu ficar Até cinco horas Também vai ter um descontinho Aí né Porque eu vou pagar Seis setenta e cinco De vez de oito reais É gente Faculdade é um gasto Agora eu vou no mercado Eu vou num mercado Que é dentro do shopping Que o Matheus Quer que eu compre Um passador de roupa Aqueles estimer Que eu vou Pra Anitapoliz hoje Pra eu levar lá pra ele Aí eu vou num mercado Que é dentro de um shopping Aqui Todos os shoppings aqui Tem mercado dentro Mas esse Se você compra No mercado Você não paga O estacionamento Então eu vou lá Acho que eu vou mostrar Alguma coisa por lá mesmo Vou comprar Esse negócio Que ele pediu Tipo essa roupa E Aí vou pra casa Vou arrumar minha mala Bem rapidinho Que eu não consegui Arrumar o dia cedo Pegar a minha irmã Que ela vai Ela quer ir apresentar A Anitapoliz comigo Passear E aí nós já vamos E tá dando a largada Do final de semana Faculdade até 1h20 Mas compensa Vocês viram que eu ganhei um livro Depois eu vou ler Aí eu conto pra vocês Se ele é bom E descansar um pouquinho né Descansar No final de semana De meia até tarde Que eu tô morrendo de sono E aí Que eu tô morrendo de sono E aí E aí E aí E aí E aí